E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que cês tão de boa? Guys, trazendo vídeo aí, mano, que cês tão pedindo demais, cara, e eu também tô devendo pra vocês, com o suporte visto no título, um vídeo das minhas configurações que eu uso no Airzone, e eu considero as melhores, você sabe que eu sou, pra quem não sabe, eu sou um cara chato em questão de configuração, eu quero ter sempre tanto o melhor EPS quanto a melhor qualidade, então mano, eu espero que vocês gostem, espero que vocês possam utilizar elas, e eu posso ajudar vocês em alguma coisa, tá? Eu acho que a última configuração que eu mostrei foi há uns, cara, uns oito meses atrás, nove meses atrás, então tá bem desatualizado, e eu espero que cês curtam. Rapaziada, dá um likezão, comenta aí, abaixo, fala que cê esqueceu de alguma coisa, acredito que não. Então, rapaziada, eu vou, meu editor vai tá botando aí na tela, em algum lugar, as configurações do meu PC, que eu uso pra jogar, então cês vão ter uma ideia do porquê que eu uso tais configurações na hora do jogo, etc, etc, então, espero que cês curtam, e é nóis, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo. Rapaziada, começando pelas configurações da minha placa de vídeo, a parte da NVIDIA lá com o control panel, painel de controle da NVIDIA. Primeiramente, guys, vai ficar pequeno aqui, porque o meu monitor, ele é em 2K, tá? Ele é 2000, é não, é 1440p, então por isso que ele fica pequenininho aí pra vocês, mas eu vou falando aqui, a gente vai se ajudando, ok? Aqui na primeira opção, ajustar as configurações de imagem, é nessa segunda opção, usar as configurações de imagens avançadas em 3D, tá? Aí, mesmo se eu aumente, aqui ele não aumenta a tela, tá? Só vai ficar ruim pra enxergar. E agora a gente parte pras configurações de 3D, que aqui é muito importante, tá? Vocês podem estar me copiando, guys, isso aqui serve pra qualquer PC, qualquer, literalmente qualquer máquina, tá bom? Ó, eu tô passando aí, cês vão pausando, cês vão copiando. Voltando. Vou repetir caso alguém não tenha conseguido ver, mas a primeira opção, dimensionamento de imagem desativado, anti-aliasing desligado, anti-aliasing configuração nenhum, anti-aliasing correção de gama ligado, anti-aliasing modo desligado, anti-aliasing transparência desligado, Buffering triplo desligado, CUDAs, GPU todas, DSR fatores off, DSR suavidade desligado, filtragem anisotrópica desligado, diferencial negativo do LOD permitir, filtragem textura anisotrópica ligado, filtragem textura, otimização trilinear ligado, filtragem textura, qualidade, alto desempenho, isso aqui é muito importante, tá? Esse alto desempenho é muito importante, GPU com renderização, seleção automática, esse aqui é muito importante também, modo de gerenciamento de energia, preferência por desempenho máximo, modo de latência baixa, isso aqui é muito importante também, esse aqui, mano, tu usa ligado, se tu tem gargalo na tua placa de vídeo, se tu tiver gargalo na tua CPU, teu processador, tu usa outra, ok? Multi-frame desligado, oclusão ambiental desligado, otimização segmentada ligado, quadros pré-renderizado 1, realidade virtual desligada, sincronização vertical desligada, tamanho do cachê, padrão do driver, taxa máxima de quadros desligado, taxa de atualização preferida maior disponível e taxa máxima de quadros desligada, tá bom? Essas configurações, elas impactam bastante na hora do game, tá, guys? Configuração sub-round do... isso aqui eu não configurei, mudar a resolução, eu jogo em 2K, 240 Hz, tá? É, 2560 por 1440 na ativa, isso aqui lembrem, sempre botar na taxa maior do monitor de vocês, se tu tem um monitor Full HD que chega até 144 Hz, bota aqui, não esquece, mano. Aqui, guys, é uma configuração muito importante, vamos lá. Essa configuração que eu uso aqui, é... todos os canais 50, brilho 50, contraste 50, gama 1.0, digital vibrance 50 e matriz 0, matiz 0, é quando eu tô mexendo na internet, tô no navegador, no Google Chrome, vendo um filme, vendo... é padrão. Quando eu vou jogar Rebirth ou Fortune Skip, eu aumento digital vibrance pra 80, tá? Quando eu vou jogar, vou abrir live e jogar Fortunes ou Rebirth, só digital vibrance 0,80. Vou jogar em Caldeira, eu venho aqui em todos os canais, clico em vermelho, e o brilho eu abaixo pra 35. Cara, essa aqui é a melhor configuração que eu achei pra jogar Caldeira na situação que tá, tá? Então aí fica a critério de vocês, como eu tô mexendo na internet aqui... Cinquentinha padrão, que isso aqui é o padrão, né? E era isso, ok? O resto, guys, não tem configuração, é tudo por padrão, dois monitor não, é a placa de captura, essa é por padrão, não tem muito o que mexer. Então deixa eu fechar aqui, e agora a gente vai pro game, tá? Começando pelo mouse, guys, vocês sabem que eu jogo no controle, mas de vez em quando, quando eu vou dar uma resenhada no mouse, eu uso 7.5 de Sense e com DPI de 800. Agora começamos pela parte gráfica, tá? Parte gráfica na tela, modo exibição, tela cheia, isso aqui sempre tela cheia, rapaziada. Aqui o monitor de vocês, seleciona ele aqui. Caralho, fui ver vocês, só saiu agora. Nossa, o arroz vem junto. Aqui é a placa de vídeo de vocês, eu tenho uma 3080i. Aqui é muito importante, mano, aqui tem que estar os hertz que vocês jogam, eu jogo 240, aqui tá 240. Aqui é a resolução, eu jogo em 2K, então 1440p, que você coloca sempre a mais alta possível, que vai ser a do teu monitor. Resolução dinâmica eu uso desligado, proporção da tela automático, Vsync desligado. Isso aqui é preferencial, esse limite de quadros eu uso 250 no máximo do game, 6060. Brilho em 50, esse bergama é S-RGB, destaque NVIDIA desativado e aqui o baixa latência ativado. Aqui, mano, aqui rapaziada, ele tem que estar combado com as configurações da placa de vídeo de vocês. Se lá você botou ativado, aqui tu deixa ativado. Se lá você botou no ultra, aqui você bota no ultra, entendeu? Então isso aí você tem que combinar. Partindo pra qualidade, eu uso 120 FOV, tá? Aqui, campo de visão 120. E sob efeito, tá bom? Não usem independente, rapaziada. Não mandico pra vocês, não usem independente, usem sob efeito. Movimento da câmera mínimo, 50. Resolução, eu uso em 100, porque o meu já é 2K. Qualidade de transmissão, eu uso normal. Resolução de texturas é baixa. Filtro de textura anisotrópico e qualidade de partículas, ambos em alta. Impacto de balas e grafites desativado. Teste relação desativado. Efeito de sangue desmembramento desativado. Transmissão de texturas sob demanda desativado. Força cinematográfica, aqui usem 1. Só não usem 1, rapaziada, se vocês usarem anti-aliasing 2X. Se tu usa anti-aliasing 2X, aqui é 0. Se tu não usa, aqui é 1. E aqui tu pode usar tanto 1X, o anti-aliasing, ou desligado. Eu uso 1X pra não ficar tanto sem rilhado, tá? Eu não uso DLSS, granulação é 0 também. Profundidade de campo desativado. Perda de foco por movimento do mundo e da arma é desativado. Resolução das sombras, baixa. Esse aqui é muito importante, ambos no caixinho aqui é ativado. Iluminação das partículas, baixa. Ray tracing, desativado. Oclusão de ambiente, desativado. E reflexo de tela, desativado, tá bom? Aqui na interface, rapaziada, seguinte. Legendas, eu uso desativado, não gosto de ficar aparecendo nada. Não uso filtro de daltonismo. Aqui pra quem é console, mano. Isso aqui é interessante vocês testarem uma, que pode melhorar a visibilidade pra vocês, tá? Dica, desativado. O HUD eu boto em 100. Tem gente que prefere um pouco mais perto do meio do mapa. Então, no meio do centro do mapa. Então, fica a critério de vocês. Formado minimapa quadrado. O quadrado, ele abrange uma área maior. Rapaziada, usem quadrado. Rotação do minimapa ativado. Exibir bússola. Eu não boto exibir bússola. Não acho que tem necessidade. Aqui é configuração padrão. Não tem muita configuração aqui. Ah, isso aqui é da hora, tá, mano? Essa, por padrão, destaca o primeiro item do armamento da entrega. Isso aqui é interessante deixar desativado. Porque a arma que tu seleciona no início do game vai ser a que vai ficar selecionada na hora de pegar o loadout, tá? Eu boto pra aparecer o contador de FPS, o ping e perda de pacote. E acho que é isso. Na parte de áudio, eu uso na alta. Pra mim, é a melhor que tem. Volume geral, eu boto 80. Volume da música, 0. Diálogo, 25. E dois efeitos. Os efeitos aqui é onde se encaixam os passos, mano. Então, aqui tu tem que ter 100, tá? O volume de vídeo é 0, o musica do juggernaut desativado, o hitbox do MW, o hitbox não, o hit do MW. E o resto é preferencial. E aqui as configurações do controle. Esquema de botões é padrão. A predefinição de botão aqui é padrão também. Zona morta, eu tô usando 003. Aqui na zona morta, rapaziada, é o seguinte, mano. Tu vai começar, tu vai botar aqui 000, tá? Se no 000, quando tu entrar no jogo, teu boneco ficar mexendo tanto a mira... Esse que eu tô mexendo é na loja esquerda. Esse aqui, se teu boneco ficar andando, tu vai aumentar. Tu aumenta 1, tá ligado? Tu vai aumentando sempre de 1 em 1. Olha, o meu tá... Ó, não tem como deixar em 0 que ele fica bugando, tá vendo? Porque o meu já não dá em 000. Tu tenta no 1. Ainda tá mexendo? Vai subindo, vai subindo, entendeu? E na mira é a mesma coisa. O meu para de mexer. O 3 ainda mexe um pouquinho, mas é mínima coisa. Isso aqui, mano, quanto menor, melhor, tá? Esse aqui, quanto maior, melhor. Bota em 1.0 ou 0,99. Por padrão, ele vem 0,99. Eu nunca soube a diferença disso, então eu botei em 1. Sensibilidade, guys. Eu tô usando a 7-7. Eu mudei recentemente pra 7-7. Eu tive um problema, mano, que eu descobri recentemente. Que eu joguei praticamente desde o lançamento de Caldeira. Na curva da... Nessa aqui, ó. Curva de resposta de mira. Eu tava jogando no linear, mano. Isso aqui foi um erro meu. Que foi um descuido meu, que eu não prestei atenção. E, cara, o linear, ele não é bom, mano. Principalmente pra fight close e média. Na verdade, ele não é bom no COD, cara. Como geral, cara. Não use em linear, rapaziada. Se você estiver jogando bem no linear, troca pro dinâmico. Vocês vão jogar melhor ainda. Cara, o linear não foi feito pra jogar no COD. O que é o linear, mano? O linear, basicamente, ele é bom pra tu se movimentar, sabe? Tipo, olhar pra um lado, olhar pro outro. Falando de forma grotesca, assim, tá? Só pra vocês entenderem. Só que na hora de mirar, na hora de ter precisão, ele não é bom. E aí que o dinâmico entra. O dinâmico é perfeito pra ter precisão. Então, cara, eu joguei praticamente caldeira inteira no linear. Por isso que teve uma época que eu abaixei minha sense. Eu fui pra 6, tá ligado? Porque, cara, minha mira não tava do jeito que era. E, por exemplo, minha mira... Mano, na época que eu jogava... Na época de Verdansky, cara. Quem me acompanha na época de Verdansky? Minha mira era um aimbot, mano. Se eu tomo o hate de... Não usa DS4 com cheat, não sei o quê, aimbot, não sei o quê. Hoje em dia, imagina se eles vissem eu na época de Verdansky, mano. Então, eu até bati minha sense pra 6,6 e... Pra tentar ter essa precisão. E daí eu fui descobrir esses dias que eu tava na linear, mano. Foi tipo um erro totalmente... Falta de atenção total, mano. Aí eu voltei pra dinâmico, voltei essa semana. E já voltei pra minha sense que eu usava na época de Verdansky. Essa sense aqui, mano... Tenho carinho por ela, mano. Que ela tem muito MVP nas costas. 6,77. Com a DS ligado. O zoom baixo. De 0,85 até o 3X. 0,85, 0,85, 0,85. E a partir disso, 1, tá? Então essa é a sense que eu tô no momento. Aqui é a dinâmico, tá? Usem dinâmico. Pelo amor de Deus, não faço eu o que eu cometi. E detalhe, mano. Eu joguei desde o lançamento de caldeira na linear. Cara, eu peguei uns 4 MVP esse ano, mano. Imagina se eu tivesse na dinâmico. Nem quero pensar. Vibração de controle desativado. Aqui é a máscara automática, guys. Eu não tô usando a máscara automática, não. Manual, eu tô usando ela de forma automática. Porque eu ainda acho que, sei lá, ela é bugada. Não gostei, tá? Ajuda de mira é padrão. Isso aqui, mano. Se tu joga com fove alto, tu tem que deixar desativado, guys. Tá? Quem joga no PC. Aqui é tudo padrão. Ah, isso aqui é muito importante, mano. Você usar o toque contextual, tá? Muito importante mesmo. Aqui, mano. A blindagem. Tem gente que usa aplicar todas. Isso aqui, mano. Teoricamente, o aplicar todas é melhor. Só que, cara, eu já me acostumei com aplicar uma. Então, eu vou continuar usando aqui. Eu aconselho vocês a usar o aplicar todas, tá? Comportamento de slide. Aqui, mano, é uma coisa importante. Aqui, vocês tem que botar em tocar e não segurar. Tu aperta uma vez e teu boneco já slida. Principalmente quem joga no controle com pedals, tá? E aqui é a corrida automática. Usem corrida tática automática. Senão, o controle de vocês vai ser destruído, tá? Isso aqui, mano. Se tu não usar isso aqui, o analógico esquerdo de vocês, a chance dele quebrar mais rápido é muito grande, tá? E a ativação automática de paraquedas desativado. Não use ativado, galera. Isso aqui vai prejudicar vocês na hora de puxar um PQD, ok? E acho que é isso, mano. Não tem outra configuração. É isso, rapaziada. Obrigado, mano, quem assistiu. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Dá um likezão aí. Compartilha, se inscreve. E é nóis, mano. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto. Um beijo do coração. Ah, lembrando. Esse vídeo tá saindo no ar quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, vai ter o evento do Codnext. Que, por sinal, eu fico feliz e triste de estar falando isso. Mas eu tinha recebido o convite para ir para Los Angeles participar do evento. Só que eu tive meu visto adiado por causa da pandemia. Então, eu tava sem visto para ir. Meu visto vai ficar pronto no final do ano. Então, eu fico feliz de ter recebido o convite da Activision. E triste de não ter ido. Mas eu venho agradecer a vocês, mano. Que se não fosse por vocês eu não terem recebido o convite. Eu não seria nada do quem eu sou. Então, contem comigo sempre. E quinta-feira vai ter live desse evento. Que a gente vai estar acompanhando na minha Twitch. E sexta-feira tem o beta exclusivo para quem comprou o game no PS5. E eu vou estar jogando, tá? A partir do meio-dia ou uma hora eu vou estar em live. Jogando o beta com vocês. Para a gente ir curtindo esse jogo novo. Então, mano. Vamos hypar. Vamos dale. Eu vou estar fazendo o sorteio de algumas keys do beta sexta-feira. E também tem o sorteio liberado para geral sexta-feira. Ainda só tem que seguir alguns requisitos que eu postei lá no meu Instagram. No post. Eu vou estar sendo sorteado um microfone. Muito top profissional. E também um headset 7.1 com RGB, tá? Da Trust. A nova parceira do canal. Então, é liberado para geral. Só estar na live. Comprei os requisitos lá. Que é seguir no Instagram, etc. E se for sub tem o dobro de chance de ganhar. Então, se tu quiser arriscar mais. Dá um subzão. Que tem chance de ganhar mais ainda. Fechou? Tamo junto. Não esqueçam. Duas horas, tá? Duas horas. Libera o beta. A gente vai ter a live um pouco antes. Uma e pouco. Fechou? Tamo junto. É nóis. Beijo. Já sabei quem sou. Eu, Nano. O player mais solda do ano. No lobby BR sempre amassando. E no gringão tô voando. Batendo o recorde. Sempre.